Pattern, se você acompanha o canal, muito provavelmente você já me escutou falando sobre isso Para quem não sabe o que é um pattern, basicamente uma mesma skin pode possuir ilustrações diferentes E cada ilustração diferente de uma mesma skin é chamada de pattern O melhor exemplo talvez seja a skin Doppler, que é uma skin que existe para algumas facas do CS Essa skin possui 7 patterns diferentes, e alguns desses patterns são mais raros e mais atraentes Por isso eles acabam ficando mais caros Uma M9 Doppler comum, por exemplo, varia de 300 a 400 dólares Enquanto uma M9 Safira, que é a M9 Doppler com o melhor pattern possível Dependendo do float, pode até ultrapassar os 10 mil dólares O que muitos não sabem é que existe uma luva no CSGO que também possui diversos patterns diferentes Uma mesma luva possui cerca de mil ilustrações Dessas, 3 são extremamente raras, extremamente caras e podem ser consideradas as luvas mais caras do CSGO E o mais louco é saber que o Coldzera possui uma dessas no inventário e ninguém nunca falou sobre Então é Natal, pega meu sorteio de M9 Lord Que eu estou fazendo aí exclusivamente para usuários do cupom DOG E utilizando o cupom DOG vocês ganham 35% de bônus em cima de qualquer depósito Seja por cartão de crédito, boleto, skins, tanto faz Utilizou o cupom, preenche o formulário que está aí na descrição E vai que você finaliza o mês e começa 2021 Royal Electronic 04 M9 Lord É só me faça Escrever Tchario 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 Vamos lá. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Pra quem não é meu cara, eu só me chamo Rian. Mais um vídeo sobre o mundo das skins, rapaziada. E, mano, o assunto do vídeo de hoje é muito interessante. Eu acho que eu já poderia ter trago muito antes, tá ligado? É quase uma utilidade pública aí pra quem gosta do CS e gosta do mundo das skins. Gente, estarei falando sobre as luvas mais raras do CSGO, possivelmente as luvas mais caras do CSGO. Uma luva que eu tô atrás de uma e a última que eu fui atrás tá no inventário de um gringo. E ele me cobrou 8 mil dólares. E olha que a dele não era nem a melhor. Não sei se o que ele pediu foi muito alto, foi muito acima. Fato é que essas luvas são muito lindas. Existem pouquíssimas no mundo e o Cold tem uma no inventário. Inclusive, eu falei com o irmão do Cold recentemente, né? Perguntei se ele não queria falar com o irmão pra ver se ele não tava afim de me vender e tudo mais. Isso foi em novembro, na real. E ele falou com o Cold. O Cold disse que iria ver de me vender em dezembro, quando ele voltasse pro Brasil. Veremos. Veremos. Bem, rapaziada, se eu perguntar pra vocês qual é a luva mais cara do CSGO? Muito provavelmente você vai imaginar que seja talvez uma Pandora ou uma Vice. E realmente elas são bem carinhas. Mas e se eu te falar que a luva de especialista Kimono Carmesin, a famosa Specialist Glove Crimson Kimono, possui um pattern raro, pouco falado aqui no Brasil, que pode elevar demais o preço dessa skin. Bem, quem me acompanha sabe que no meu inventário eu coleciono luvas em minimal wear. Por quê? Porque luvas Factory New são poucas que existem no mundo e essas poucas que existem, o preço é muito alto. Não vale a pena. Então eu sempre pego luvas minimal wear. São fáceis de trocar, fáceis de vender, enfim. E uma das luvas que eu mais gosto é a minha Kimono Carmesin. Que tá bugada pra caramba. Olha essa mão esquerda, meu pai. E eu tenho essa luva no meu inventário pra usá-la com minhas facas rubi. A combinação é fenomenal. O problema é que essa minha luva aqui poderia ser um pouco melhor. Por quê? Porque na mão esquerda não tem quase nada de vermelho. A mão direita até que é interessante, até que tá tranquila. Mas o que eu sonho e o que eu tô atrás é de uma Kimono Carmesin Max Red. Ou seja, uma Kimono Carmesin que possui muito vermelho na mão esquerda e na mão direita. É muito fácil você conseguir uma que tem muito vermelho só na mão esquerda ou só na mão direita. Mas pra conseguir uma que vai ter muito vermelho nas duas mãos, você vai ter que desembolsar uma graninha aí. E torcer também pro dono da skin tá com vontade de vender. Porque essas luvas são muito cobiçadas. Além de serem extremamente cobiçadas, existem pouquíssimas Max Red no mundo. Principalmente quando falamos de Minimal Airy Field Tested. Porque Factory New não existe quase nenhuma. Como eu já citei, existem cerca de mil patterns diferentes pra essa luvinha. E os melhores patterns são definidos em ranks. Ou seja, temos rank 1, rank 2 e rank 3. Na real vai até além. Tem rank 4, 5, 6. Mas o que importa mesmo, as mais raras, as mais interessantes, são do rank 1 ao rank 3. O rank 1 possui 3 patterns de luva kimono carmezim. Ou seja, 3 patterns diferentes pra essa luva se encaixam ali no rank 1. Ou seja, nas Max Reds. No caso, temos o pattern 458, 560 e 932. Sendo que dessas 3, 560 é o melhor. Specialist Gloves, Crimson Kimono, 458. Existem 3 no mundo. Uma Minimal Air, uma Field Tested e outra Battle Scare. Essa Minimal Air possui o float 0.12. É um float bom até pra Minimal Air. Que tá no inventário aqui de um chinês. E ele já deixa bem claro na descrição do seu perfil. No Trade. Ou seja, muito provavelmente ele não tá afim de vender ou trocar essa skin. Eu não quero! Crimson Kimono 560. Possuímos 6 no mundo. Uma Minimal Air, 3 Field Tested e 2 Well Worn. Sendo que a Minimal Air possui o float 0.14. Não é um float muito bom. Mas é uma Max Red Minimal Air, cara. E essa muito provavelmente seja a skin de luva mais cara do CSGO. Não tem o preço definido ao certo. Mas eu acredito que ultrapasse facilmente os 15 mil dólares. E Crimson Kimono 932. Temos 5 no mundo. 2 Minimal Air e 3 Field Tested. Sendo que uma delas tá no inventário de um brasileiro. No inventário aqui do Giford EW. Ele possui uma Max Red Field Tested com float 0.29. É uma faca muito linda, vai muito bem aí com qualquer faca rubi. É uma luva muito cobiçada. Não sei se ele pretende vendê-la. Não sei se está vendo, eu também não sei quanto ele está pedindo. Mas fato é que é uma skin muito rara. E mesmo em Field Tested, muito provavelmente não sai aí por menos de 4 mil dólares. Como vocês viram, esse tipo de skin é raríssima. Existem poucas no mundo. Então, quando falamos principalmente das Minimal Air, não tem como definir um preço. Quem decide o preço é quem tem. E esses caras podem pedir quanto quiser. Se alguém vai pagar ou não, aí é outros 500. Mas são skins extremamente caras. Fato. Mas essas não são as únicas Max Reds do mundo. Essas são apenas as melhores. Temos também as Tire 2, né? As Rank 2. No caso, são 21 patterns diferentes. São luvas que também possuem muito vermelho nas duas mãos. Não tanto quanto as três primeiras que eu citei nesse vídeo, né? A 458, a 560, a 932. Mas possuem muito vermelho. E dessas Tire 2, a melhor de todas é a 36. O quarto melhor pattern de uma Crimson Kimono é o pattern 36. E sabe quem possui uma? Code Zera. Essa foto do Code não dá, mano. Meu pai amado. Meu Deus. Estamos aqui no Steam do Code. Sim, essa é a Steam do Code. 10 amigos em comum aqui, ó. E as duas provas, né, que estamos inventando o Code, estão na décima e na décima primeira página. São os troféus de campeão do Major, ESL One Colônia 2016 e MLG Columbus também 2016. E na quarta página temos Kimono Carmezinho, Field Tested. Float não é muito bom, não. Mas o pattern é muito interessante. Essa luva do Code, que ele já usa há muito tempo. Muito, muito tempo. Nem sei se ele sabe o quão raro é essa skin. Mas quem assiste o Code Zera desde a época da MBR, sempre viu ele com essa luva. E até hoje na Face, muitos não sabem que em suas mãos ele carrega um item extremamente raro, extremamente caro. Pra vocês terem ideia, Crimson Kimono com pattern 36 existem apenas duas no mundo. Duas Field Tested. A dele possui um float melhor. In-game ela é muito vermelha. E é aquilo, né, rapaziada. Por ser uma luva do Code, por ser uma luva que ele usa há muito tempo, ele pode até cobrar um pouco a mais. Então, assim, eu não sei, cara. Eu não sei quanto que ele cobraria nessa luva, mas eu acredito que pelo menos também uns 4 mil, 5 mil dólares. O que eu acho esquisito é que o Code e diversos outros jogadores da Phase, eles gostam de combinar essa luva Crimson Kimono com uma faca fade. Não acho que fica legal, tá ligado? Não combina. Mas eles fazem muito disso, não sei porquê. Eu acho que com o Ruby fica muito mais da hora, mas é questão de opinião. Cada um tem a sua. O que não é opinião, o que é um fato, é que essas luvas Crimson Kimono, Max Red, são raras, são caras. Eu nunca vi nenhum vídeo aqui no Brasil falando sobre isso. Eu acho importante, às vezes, você tem a sorte de dropar uma skin dessa, mano, com muito vermelho. E aí você acaba vendendo, acaba passando como se fosse uma Crimson Kimono normal. Essa brincadeira você pode perder, mano, até uns 3 mil dólares. E é por isso que eu acho extremamente importante eu fazer esse tipo de vídeo. E mais importante ainda é você deixar o seu like aí, mano, pra que o YouTube divulgue, pra que mais pessoas saibam disso. Vamos evitar aí que a falta de conhecimento de alguns façam pessoas perderem dinheiro, tá ligado? Isso não é legal. Eu não falei sobre as Tire 3. Existem várias. 45 paternas diferentes. 6, 26, 37, 52. Eu não vou falar todos, são muitos. Mas elas são mais ou menos como essas que vocês estão vendo na tela. Enfim, rapaziada. É isso. Mais um vídeo aí passando informações importantes sobre o mundo das skins. Conto com o apoio de vocês. Então, mano, deixa o like, se inscreve no canal. Me ajudem a bater 600 mil inscritos o mais rápido possível. Falta pouco. Conto de verdade aí com a colaboração de cada um. E é isso aí, mano. Estou indo atrás de uma. Vou ter que desembolsar uma graninha, tá ligado? Porque quem tem não cobra barato. Vamos ver se o code fecha. Eu queria mesmo a minimal worth, tá ligado? Do code a fio de testa. É demais. Na pior das hipóteses, pegamos uma fio de testa de mesmo. Não tem problema, não. E é isso aí, guys. Aqui no canal Cachorro 337. Todos os dias, dois vídeos novos. Se você curtiu um conteúdo de qualidade, se inscreve aí. Você não vai se arrepender. E é nóis, mano. Eu já vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal Cachorro 337. Falou! E é nóis, mano. 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 Tchau, tchau.